Ai rapaziada, vem geral Na final hoje é RJSP RJSP aí Já deram o papo meu parceiro Que hoje na final é MC Johnny Crawl Que RJSP, só que hoje você vai voltar pra lá Só que hoje tá fudido, vai morrer afogado lá no Tietê Porque cê sabe meu mano Que agora você vai ficar panguando Saber pro Rio porque que tem praia pra caralho E você vai poder customar pra ela Pega o botão pra parar em Santos Firmeza, cê sabe meu mano Eu sigo mandando Sem brincadeira Eu vou pra SP Você não Porque seu shift te trava a fronteira Tá? Obrigado que eu sigo nessa fita Mandando E o topo nós almeja Alguém chama o nego drama Pra tacar fogo nessa inveja Não, vai tacar fogo nas suas primas Piranha, tudo fogo de palha Porque você acha que você é bom Só que você tem que saber quem é RJSP Meu parceiro, tem vagabundo tralha E você não sabe de nada meu mano Porque você sabe que o nosso que é o avanço Você tá conhecendo aqui Aqui é boca de verdade Lá pra comprar droga Só adianta Eu não preciso comprar droga não Mano Cê sabe até pego mais mina Pra que que eu vou comprar droga Se eu pego um ronai que enxapo de rima Cê sabe que eu sigo nessa fita Mandando Você só pagou de canalha Você é tralha Meu flow pra você é metralha Aqui minha imagem é metralha Se eu flow aqui não é nem navalha Porque você sabe que se o Chávez olhasse pra tua cara Chamar o Kiko quer que eu fale Ah, gentalha Porque você sabe que você não aguenta mano E sua rima nunca vai ser linda Você apanha mais do que o Kiko E você não vai ficar bem na rima desse chamado Ana Florina Quando eu sei você é The King Está com meu, mano, que eu sou da aldeia Se tu fosse mulher e colocasse bagulho no cabelo Não ia ser Florina Ia ser flor feia Se é que cê entende, cê sabe o que eu sigo Mandando pesado então Má, toda sequência de rima bolada E qualquer beat nessa informação Aí vai Vendo como que você é muito ruim, meu mano E eu quando eu te matei E a sua mulher fica viúva Você veio da aldeia Só que pra você me enganhar Vai ter que chamar vários índios E fazer várias danças da chuva Yo, yo, yo Yo, yo, yo Eu vou nos sapatinhos Explanaram que tu é corno Eu vou num só caminho Outro dia eu vi o SBT E eu tava em casa sozinho Tua mina indo com o outro fazendo DNA no ratinho Porra, DNA Porra, legal Você é um bom MC Você tá falando de DNA Porque ninguém foi no ratinho Pra te assumir Tá vendo como é que é casapai É também outro cadinho de um Cadinho de outro Vai no ratinho tentar achar teu pai Ah, sabe o que é um bagulho engraçado Que eu lembrei aqui o parceiro Tava você e eu e o Eldinho Batalhar pra cedo Falou de cabelo E eu me lembrei da sua cara E só rima de segunda Ficou de quatro no salão Pra fazer de sua sabe na bunda É, na bunda da sua prima Aquela primeira criança da fila Aquela cachorra, galinha Cadê ela? Aquela filha da puta que eu deixei Banguela Eu sou uma filha da puta louca Tá ligado que eu tenho pra ter olho Sua prima até um bocete Banguela Boca de velu Nossa, eu quero falar da minha prima mano Você sabe que só vai ter truque Só porque você é tão feio Eu queria pegar Ela não te aceitou nem no Facebook Você tá ligado que eu digo Nessa fita mandando Não adianta comigo É quando você tá fugido É um moleque que eu sigo Rirman e você fica perdido Caraca Agora no princípio você tá ligado Que você é na gola Sua prima safadinha Me mandou com o beat lá no Facebook Só que a minha mina viu o primeiro bloqueou Mas tá um bagulho muito doido Meu mano Porque se liga eu sou inteligente Eu prefiro minha mina Que pelo menos é minha mina Entende E você que foi? Pegou minha prima A firmeza Cê sabe ser com ela Aí ele falou Ê gata Me mandou o loot E cê pai mandou o loot pra ela E sabe que eu te graças a vida Meu mano É pesado Fiquei splash Foi mandar o loot pra minha prima E ela falou Ô Johnny Liga o flash É mole, é mole Ele falou Eu ligou Vou esperar o beat virar Eu liguei pra tua prima Eu falei Vou mandar um loot pra você Mandei foto na minha pica Você falou Mandou, mandou Deixa eu ver Deixa eu ver Tá ligado meu mano Que eu sigo mandando agora Cê sabe que eu digo Uma lá na minha pedaça Que já revigora Tá A boca boa certa É tão ruim Que no Passava E no The Voice Se fosse pra ver No de céu As mina preferia Ser o pai do choice Acabou Barulho Não, não, não Depois eu fui Sem se ver Barulho Quem acha que o campeão de hoje Foi MC Kroak Fala barulho Oi Barulho MC Johnny MC Johnny MC Kroak Barulho MCенный